Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e dando continuidade ao Mundo Encantado das Bonecas, hoje eu trago para vocês a boneca Amelis. Confira todos os detalhes que eu vou passar na aula para vocês, em seguida a lista de materiais e a aula completa dessa boneca no padrão M e toda articulada. Na aula de hoje vamos trabalhar a boneca Amelis. Ela é uma boneca bem bacana, no padrão M, tem mais ou menos cerca de 36 centímetros e é uma bonequinha articulada, tanto nos bracinhos quanto nas perninhas. O detalhe da roupinha bem elaborada, a sainha bem armadinha e os cabelos com Maria Chiquinha. Outro detalhe bem bacana que eu vou passar também em detalhes, assim bem detalhadinho mesmo, é a parte do afundamento dos olhos e boquinha. Então, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para trabalhar a boneca eu vou usar um novelo do fio Amigurumi 7567, o tom de marrom para os cabelinhos. Vou usar para roupinha o 6614, que é esse tom de roxo, e o 6161, esse tom de lilás. Na pele eu vou usar o 7563, um novelo de cada. Ainda vou usar os olhos número 11, azuis ou verdes, ou a cor que você prefira também. Agulha para crochê número 2,5 Além desses materiais que eu já citei, vamos precisar de botõezinhos, tamanho camisa para articulação, agulha de boneca, também para fazer articulação, marcador de pontos, cílios, linha Cleia ou Anne, uma sobrinha que você tenha, para bordar a boquinha, cola de silicone ou a cola universal para colagem do cabelinho, cílios, lacinho, enfim, para os acabamentos. E vamos precisar de enchimento e agulha de tapeçaria para costura. Toda essa variedade de materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, para que você visite a loja e confira todas as novidades. E para fazer a sua compra é fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Inicio o pezinho com a cor roxa fazendo o sapatinho. Faço oito correntes, pulo uma, duas e a partir da terceira começo a trabalhar em pontos baixos. Então, tenho dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Na última correntinha, eu faço três pontos baixos juntos no mesmo ponto. Agora, sigo a lateral fazendo novamente cinco pontos baixos, até chegar aqui ao quinto pontinho. Fiz os cinco pontos baixos da lateral e aqui no sexto e último ponto, também trabalho três pontos baixos juntos no mesmo ponto. As correntinhas iniciais, eu pulo e venho diretamente em cima do primeiro ponto que fizemos na carreira. Fiz um ponto baixo, venho nesse ponto e coloco o marcador. Então, temos um, dois, três, quatro e cinco baixos. Mantenho os cinco pontos na lateral. A seguir, temos essa parte curvadinha, onde temos os três pontos baixos juntos. Em cada um deles, coloco dois pontos baixos, ou seja, teremos três aumentos. Dois baixos pra cada ponto de base, cada um dos três. Fiz os cinco pontos baixos na lateral e aqui na última parte, nessa parte arredondada, faço os três aumentos. Ou seja, por três vezes, trabalhamos dois pontos baixos juntos em cada um dos três pontinhos. Cheguei ao final da segunda carreira da sola. Inicio a terceira carreira tirando o marcador e faço um ponto baixo no primeiro ponto de base, no primeiro ponto da terceira carreira. Volto o marcador e sigo com os baixos, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco, a seguir eu já tenho o primeiro aumento. Aqui no primeiro ponto dos dois que temos juntos na base, faço o aumento, dois baixos. No próximo, um ponto baixo, próximo aumento, dois baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo um baixo, próximo o aumento. Então, mantive os três aumentos. Finalizo com um ponto baixo. A seguir, eu tenho os cinco baixos da lateral. Um, dois, três, quatro e cinco. Finalizei os cinco, agora eu faço novamente. Um aumento, um baixo. Um aumento, um baixo. Um aumento e um baixo por três vezes, finalizando essa carreira. Então, já fiz um aumento e um baixo, um aumento e um baixo, um aumento e um baixo, finalizando a terceira carreira da sola. Inicio a próxima carreira, a quarta carreira da sola, tirando o marcador e fazendo um ponto baixo no primeiro ponto. Depois que eu fiz esse primeiro ponto, faço mais um, dois, três, quatro, cinco. Completei os cinco pontos da lateral, a seguir eu já tenho o primeiro aumento dos três. Então, no primeiro ponto do aumento, eu faço um novo aumento, os dois baixos juntos. A seguir, trabalho um, dois pontos baixos. Novamente, tenho o aumento, dois baixos juntos. Um, dois pontos baixos e no próximo faço o aumento. Pra finalizar a parte arredondada, ainda tenho os dois pontos baixos que fazem parte aqui do último aumento. Então, três aumentos separados por dois pontos baixos. Fiz os dois baixos, eu tenho mais cinco baixos da lateral. Dois, três, quatro, cinco. A seguir, eu já tenho o primeiro aumento, os dois baixos juntos na base. No primeiro do aumento, eu trabalho um novo aumento, dois baixos. Agora, eu trabalho um, dois pontos baixos. Faço novamente o aumento. Um, dois baixos. Novamente, o aumento. Um, dois baixos. E já cheguei ao final dessa quarta carreira. Vamos agora pra quinta e última carreira da sola. Tirei o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto. Volto o marcador e trabalho. Fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, completando essa lateral. A seguir, eu tenho os aumentos. Então, no primeiro ponto, eu trabalho um aumento e faço três pontos baixos. Um, dois, três. Novamente, o aumento, dois baixos juntos no mesmo ponto de base. E a seguir, os três pontos baixos. Novamente, o aumento, o terceiro aumento, dois baixos juntos no mesmo ponto de base. E faço, depois do aumento, os três pontos baixos. Agora, trabalho os cinco pontos baixos da lateral. Dois, três, quatro, cinco. E a seguir, temos o aumento. Então, faço dois baixos no mesmo ponto de base, fazendo o primeiro aumento, três pontos baixos. Aumento, três pontos baixos, aumento e três pontos baixos pra finalizar a sola. Finalizei a quinta carreira e com ela, finalizei a sola do sapatinho. No final da primeira carreira, ficamos com dezesseis pontos baixos. Ao final da segunda, vinte e dois pontos baixos. No final da terceira, vinte e oito pontos baixos. Final da quarta, trinta e quatro pontos baixos. E agora, completando a quinta carreira com quarenta pontos baixos. Agora, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo e circulo, trabalhando por três carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, dando a volta, mantendo os quarenta pontos baixos por três carreiras. Finalizando essas três carreiras, vamos trabalhar as diminuições, formando a frente do sapatinho. Finalizei as três carreiras retas, mantendo os quarenta pontos baixos. Agora, inicio a primeira carreira das diminuições. Fiz um ponto baixo. Dois, três, quatro. Agora, começo as diminuições. Nessa parte aqui, temos dez pontos baixos. Conto dez do outro lado, teremos no total dez diminuições, pegando de dois em dois pontos juntos. Então, laçada da frente, no próximo, laçada de trás, fiz a primeira diminuição. Aqui tem uma dica, deixar sempre essa laçada que está na agulha bem ajustadinha, porque aí não forma buraquinho, não forma aqueles espaços entre uma diminuição e outra. Laçada da frente, próximo, laçada de trás, fecho os dois com um ponto baixo. Então, já temos duas diminuições. E dessa forma, eu trabalho até completar dez diminuições no total. Agora, temos três, completo as dez e trabalho o restante da carreira em ponto baixo. Finalizei as dez diminuições, já conseguimos ver o começo do formato mesmo do sapatinho. E eu tenho ainda dezesseis pontos pra chegar no marcador e completar a carreira. Trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no marcador pra iniciarmos a segunda carreira das diminuições. Finalizei a carreira, tenho no total trinta pontos baixos. Agora, tiro o marcador e aqui desse primeiro ponto, eu já começo a trabalhar fazendo as diminuições. Fiz a primeira diminuição, venho com o marcador nessa diminuição e eu trabalho até completar nove diminuições no total. Onde ficaremos na carreira com 21 pontos baixos. Faço as nove diminuições e o restante da carreira, trabalho um baixo pra cada ponto de base até chegar ao marcador. Carreira finalizada. Puxo o fio, fechando a carreira. Tiro o marcador, tiro o marcador, levo o fiozinho pro avesso. Faço uma laçada, vou deixar ele pré-arrematado pra arrematar depois tudo no final. Aqui eu já posso vir com a corzinha da pele. Então, já temos o formato do sapatinho e eu venho com o tom de pele, só dobro o fio e venho trabalhando um baixo pra cada ponto de base. Teremos no total 21 pontos. Dobrei o fio, fiz uma correntinha que eu conto como um ponto e trabalho um ponto baixo pra cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Depois disso, eu sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo em carreiras circulares mantendo os 21 pontos. Contornei toda a carreira, já fiz um ponto baixo em cima do primeiro ponto e continuo trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base até completar 22 carreiras no total. Então, volto o marcador aqui no primeiro ponto e continuo trabalhando em carreiras circulares fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base mantendo os 21 pontos. Quando finalizar as 22 carreiras, volto pra fazer o acabamento da perninha. Aqui eu já finalizei as 22 carreiras, mas antes do enchimento eu quero mostrar um detalhe bem legal pra vocês. Caso queira, é opcional, mas fica bem bacana colocar uma solinha por dentro do pezinho. Aqui eu cortei um plástico transparente de potinho de doce, você encontra esse plástico também pra comprar separado e você pode fazer o reaproveitamento que eu acho bem bacana. Potinho de margarina, de sorvete, enfim, o que você tiver em casa, transparente ou não, não importa, só pra ter a base. E essa basezinha eu coloco aqui por dentro, se você quiser colocar a hora que estiver confeccionando também, ou depois aqui como eu, tanto faz, ó. Só empurrando e ajeitando que ele vai lá pro fundinho do pé e ele fica mesmo como se fosse uma solinha. Chegando já no fundo, passou e ó, já está lá no fundinho do pé, deixa arrumadinho e ó como ele deixa ele bem nivelado. Fica mais fácil pra boneca ficar em pé, fica bem bacana. Depois disso, eu já posso vir com as bolinhas, fazendo as bolinhas e enchendo, porque como a perninha vai ser articulada, vamos fechar essa parte. Então, eu tenho que primeiro fazer o enchimento pra depois trabalhar o acabamento e o fechamento dessa parte de cima. Então, agora eu vou encher, faço a outra perninha até a carreira de número 22, faço o enchimento e depois volto pro acabamento dessa parte e já pra fazer a articulação no corpinho. Terminei de encher aqui após as 22 carreiras. Agora, eu trabalho um ponto, volto o marcador nesse primeiro ponto e vamos trabalhar uma carreira de diminuições. Fiz um ponto, faço uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. Isso em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Agora, em todos os pontos, trabalho fazendo as diminuições. Então, faço a diminuição. Coloco o marcador. Faço a diminuição. E assim, trabalho em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, já posso tirar o marcador, ainda não está fechado por completo. Puxo o fio. Passo o fio pela agulha de tapeçaria. E agora, eu venho passando a agulha dentro de cada ponto. Passo, puxo. Passo, puxo. Dessa forma, eu trabalho até dar toda a volta onde, quando eu chego aqui no último ponto, ele fecha por completo a carreira. Então, aqui eu puxo e ele fica fechadinho por completo. Depois disso, eu arremato. Passando por dentro da laçadinha. Puxo novamente, levo lá pro outro lado. E depois, é só cortar a pontinha. Bem, aqui eu já tenho uma perninha prontinha. Vou repetir o mesmo processo na outra perninha e depois volto pra articular. Pra confeccionar o bracinho, venho, dou uma volta, formando o anelzinho mágico. Puxo, puxo o fio, faço uma correntinha que eu não conto como ponto e trabalho seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, puxo, fechando o anel. Pulo a correntinha inicial e venho diretamente em cima do primeiro ponto. Faço aqui um, dois pontos baixos nesse primeiro ponto da base. Fiz os dois, venho com o marcador e coloco no primeiro dos dois. Então, eu tenho o primeiro dos seis aumentos, ou seja, temos na primeira carreira os seis pontos baixos. Agora, teremos doze pontos baixos ao final dessa segunda carreira. Um aumento em cada um dos seis, ou seja, dois pontos baixos juntos em cada um dos seis pontos da base. Carreira finalizada, tenho os doze pontos baixos, inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo. Volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira, e no próximo trabalho o aumento. Dois baixos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento. Dois baixos no mesmo ponto de base. Próximo, um baixo. E eu vou alternando dessa forma em volta de toda a carreira. Um baixo, um aumento, um baixo, um aumento. Ficaremos ao final dessa carreira com dezoito pontos baixos. Carreira finalizada, total dezoito pontos. Agora, tiro o marcador, faço um ponto no primeiro ponto da base, iniciando a quarta carreira. Vamos trabalhar a quarta, quinta, sexta e sétima carreira. Por quatro carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, mantendo os dezoito pontos no total. Quando eu chegar ao final da sétima carreira, volto pra trabalhar mais uma carreira de diminuições. Cheguei ao final da carreira, temos o total de dezoito pontos, sétima carreira finalizada. Inicio a oitava fazendo um ponto baixo e voltando o marcador nesse primeiro ponto. Temos um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço a seguir uma diminuição. Laçada da frente, no próximo, laçada de trás, fecho os dois juntos. E dessa forma, eu caminho por toda a carreira. Quatro pontos, uma diminuição, quatro pontos e uma diminuição. Temos dezoito pontos na carreira de base, ficaremos nessa carreira após as três diminuições com quinze pontos baixos. Carreira das diminuições já finalizada, tenho agora no total quinze pontos baixos. Volto o marcador no primeiro ponto que fizemos e agora vamos trabalhar as carreiras retas fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base dessa que é a nona carreira até a carreira de número vinte e seis. Da carreira nove até a carreira vinte e seis, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os quinze pontos. Cheguei a carreira de número vinte e seis, tiro o marcador, venho com o fio roxo simulando a manguinha, trabalho uma corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Dei a volta em toda a carreira e aqui já no primeiro ponto, faço ponto baixo sobre ponto baixo e continuo por toda a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ao final dessa segunda carreira na cor roxa, faremos uma carreira de diminuições, depois o enchimento e o fechamento do bracinho. Segunda carreira na cor roxa finalizada, agora depois disso eu vou trabalhar mais uma carreira de diminuições, então já inicio a carreira fazendo uma diminuição. Volto o marcador nesse primeiro ponto, faço no próximo um ponto baixo, próximo uma diminuição, próximo um ponto baixo e vou alternar dessa forma até chegar ao final da carreira. Carreira das diminuições finalizada, posso puxar o fio, pois aqui vamos fechar e agora eu venho com o enchimento. Enchendo toda a extensão do bracinho, depois do enchimento, vamos pro fechamento por completo. Então, deixo ele aqui bem cheinho, quando eu chegar aqui ao final, venho com a agulha de tapeçaria pra trabalhar o fechamento. Bem, já terminei de encher, agora eu venho, passo ponto por ponto. E venho passando em cada um dos pontinhos, conforme eu vou passando eu já vou puxando, vai diminuindo o espacinho até que ele feche por completo. Então, vou fazer dessa forma até chegar ao final dos pontos, volto pra arrematar. Cheguei aqui ao final, já puxei, fechando por completo, saio aqui mais pra baixo, dou uma laçadinha, passo a agulha por dentro, depois eu saio com o fio lá do outro lado. Pronto. Agora aqui é só cortar o fiozinho e já temos o bracinho pronto pra ser articulado. Repito o processo no outro bracinho da mesma forma com a mesma quantidade de pontos, e dessa forma poderemos já fazer a articulação. Agora, vamos trabalhar o corpo. Eu escolhi o amigurumi na cor roxa porque eu já simulo a roupa da bonequinha, como se ela tivesse com um colão, com um maiozinho embaixo da parte da saia. Então, fica mais fácil, pois já confeccionamos de uma única vez. Inicio fazendo o anel mágico, jogo o fio lá pra trás, puxo, faço uma correntinha. Essa corrente, como de costume, eu não conto como ponto, e trabalho seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis. Depois que eu trabalhei os seis, fecho o anel e já posso dar início à segunda carreira. Eu pulo a corrente e venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um baixo, porque aqui no primeiro ponto teremos já o aumento, dois pontos baixos. Eu venho com o marcador no primeiro dos dois. Nessa segunda carreira, teremos seis aumentos, ou seja, dois pontos baixos pra cada ponto baixo de base. Ficando no total com seis aumentos, doze pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira e volto o marcador. Trabalho um baixo, um aumento, fazendo os dois baixos no mesmo ponto de base. Um baixo e um aumento. Alternando dessa forma em volta de toda a carreira. Ficaremos no total com dezoito pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, tenho os dezoito pontos baixos, agora eu faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira e volto o marcador. Então, tenho um, dois. No terceiro ponto, eu faço o aumento, dois baixos juntos. Um, dois baixos e um aumento. Dois baixos e um aumento, dois baixos e um aumento, até chegar novamente no marcador. Quarta carreira finalizada, onde temos no total vinte e quatro pontos baixos. Inicio a quinta carreira fazendo um ponto baixo. Um, dois baixos e trabalho, tenho um, dois, três, faço o aumento. Três pontos baixos, um, dois, três e trabalho o aumento. Ao final dessa carreira, seguindo essa mesma contagem, teremos um total de trinta pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço um ponto, volto o marcador, nesse que é o primeiro ponto da sexta carreira. Tenho um, dois, três, quatro. Faço o aumento. Mais uma vez, quatro pontos e o aumento. Ao final dessa carreira, teremos um total de trinta e seis pontos baixos. Finalizei a sexta carreira ficando no total com trinta e seis pontos baixos. Inicio a sétima fazendo o ponto baixo, o primeiro ponto baixo. Então, já contamos um, dois, três, quatro e cinco. Faço o aumento. Então, em volta de toda a carreira, cinco pontos, um aumento. Cinco pontos, um aumento, até chegar ao marcador, onde teremos um total de quarenta e dois pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador e daremos início à oitava carreira. Na sétima carreira, ficamos com um total de quarenta e dois pontos, na oitava ficaremos com quarenta e oito. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e o aumento. Em volta de toda a carreira, seis pontos, aumento, seis pontos, aumento. Ao final da carreira, teremos quarenta e oito pontos baixos. Carreira finalizada, vamos pra próxima. Trabalho. Um ponto baixo, volto o marcador. Temos um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço o aumento. Sete pontos e o aumento, sete e o aumento, até chegar ao final da carreira. Carreira finalizada, tenho um total de cinquenta e quatro pontos. Agora, vamos pra décima carreira. Inicio fazendo um ponto baixo. A décima carreira é a última carreira dos aumentos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos e o aumento. Novamente, oito pontos e o aumento, oito e o aumento, onde teremos no total, com a carreira finalizada, sessenta pontos baixos. Eu vou dar a volta em toda a carreira e volto pra dar continuidade. Finalizei a décima carreira, ficando com sessenta pontos. Agora, vamos trabalhar por dez carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, tirei o marcador e já comecei a trabalhar a décima primeira carreira e eu trabalho até completar as vinte carreiras. Então, começando agora a partir da décima primeira, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, mantendo os sessenta pontos até chegar ao final da vigésima carreira. Onde eu volto pra dar início às diminuições modelando o corpinho. Cheguei ao final da vigésima carreira, agora, trabalho a carreira de marcação da cintura e depois daremos início às diminuições. Aqui, eu trabalho uma carreira mantendo os sessenta pontos, só que trabalhando sempre na laçada de trás do ponto. Então, ao invés de pegar as duas, eu pego só a laçadinha de trás. Essa marcação serve como base pra trabalharmos a saia depois. Volto o marcador, trabalho toda a carreira dessa forma e volto dando continuidade. Finalizei a carreira de número vinte e um, tiro o marcador, trabalho um ponto baixo, volto o marcador e trabalho mais uma carreira toda em ponto baixo, mantendo os sessenta pontos. Agora, trabalhando normalmente, pegando nas duas laçadas do ponto. Finalizei a carreira toda em ponto baixo e agora já iniciei a carreira das diminuições. Então, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito baixos e faço uma diminuição. Laçada da frente, o próximo, laçada de trás. E novamente, oito pontos baixos, uma diminuição, oito baixos, uma diminuição, até dar a volta em toda a carreira. Quando eu finalizar essa carreira, trabalho duas carreiras em ponto baixo, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Ao final dessa carreira de diminuições, teremos cinquenta e quatro pontos baixos. As outras duas carreiras, as próximas carreiras, vamos trabalhar mantendo esses cinquenta e quatro pontos baixos. Cheguei ao final da carreira de número vinte e cinco. Então, vamos revisar o que fizemos depois da vigésima carreira. A primeira carreira aqui, a carreira de número vinte e um, depois da vigésima carreira, foi a carreira que fizemos uma carreira toda em ponto baixo, mantendo os sessenta pontos, pegando na laçada de trás do ponto. Depois disso, fizemos uma carreira toda em ponto baixo, um baixo pra cada ponto de base, pegando normalmente no ponto. Depois, a carreira de número vinte e três, fizemos as diminuições, oito pontos, uma diminuição. Carreira de número vinte e quatro e vinte e cinco, fizemos as carreiras retas, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, mantendo os cinquenta e quatro pontos. Agora, na carreira de número vinte e seis, faremos novamente as diminuições. Vou trabalhar sete pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, mantendo sete pontos baixos, uma diminuição, sete baixos, uma diminuição, ficaremos no total com quarenta e oito pontos baixos. Depois da vigésima sexta carreira, ainda faremos duas carreiras, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, mantendo os quarenta e oito pontos. Fazemos carreira de número vinte e seis, carreira de número de diminuição, vinte e sete e vinte e oito, mantendo os quarenta e oito pontos, um ponto baixo pra cada ponto de base. Cheguei ao final da carreira de número vinte e oito. Faço um ponto baixo como o primeiro ponto da carreira de número vinte e nove. Temos no total quarenta e oito pontos. Agora, faremos mais uma carreira de diminuição. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com quarenta e dois pontos baixos. Seis pontos baixos, uma diminuição, seis baixos, uma diminuição, em volta de toda a carreira. Carreira de número vinte e nove finalizada, onde temos os quarenta e dois pontos baixos. Agora, faremos a carreira de número trinta e trinta e um, mantendo os quarenta e dois pontos baixos, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base. Cheguei ao final da carreira de número trinta e um, e já iniciei a carreira de número trinta e dois. Na carreira de número trinta e um, tínhamos quarenta e dois pontos. Agora, faremos um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e uma diminuição. Onde ficaremos no total com trinta e seis pontos baixos. Cinco baixos, uma diminuição, cinco baixos e uma diminuição, em volta de toda a carreira, ficando no total com trinta e seis pontos baixos. Depois dessa carreira, ainda faremos três carreiras, mantendo os trinta e seis pontos, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Faremos a carreira de número trinta e três, trinta e quatro e trinta e cinco. Finalizei a carreira de número trinta e cinco, já iniciei a carreira de número trinta e seis, que é a carreira de diminuições. Na trinta e cinco, tínhamos trinta e seis pontos. Fiz um, dois, três, quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro baixos e uma diminuição em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com trinta pontos baixos. Depois, ainda faremos a carreira de número trinta e sete, trinta e oito e trinta e nove, mantendo os trinta pontos, fazendo um baixo pra cada ponto de base. Carreira de número trinta e sete, carreira de número trinta e nove, finalizada, tiro o marcador, inicio a carreira de número quarenta, onde faremos a carreira de diminuições. Temos um, dois, três pontos. Fiz os três pontos baixos, trabalho uma diminuição. Três pontos, uma diminuição, três pontos, uma diminuição, em volta de toda a carreira. Ficaremos no total com vinte e quatro pontos baixos. Carreira finalizada, trabalho agora a carreira de número quarenta e um e quarenta e dois, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Volto pra troca de cor e última carreira de diminuições, já deixando a parte do corpo, a base do corpo finalizada. Finalizei a carreira de número quarenta e dois, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, levo o fio lá pro avesso. Aqui, nós temos o total de vinte e quatro pontos. Agora, eu vou fazer a troca da cor e trabalhar mais uma carreira de diminuições. Vou finalizar o corpo com vinte e um pontos, então, volto trocando a cor e já fazendo essa carreirinha, que é a carreira final. Vamos trabalhar só uma carreira no tom de pele, pra que fique mais fácil a costura do pescoço com a cabecinha, estando na mesma cor. Venho na laçada de trás do ponto, dobrei o fio, passo aqui por dentro, deixo o fio que eu não vou usar pro lado, faço uma corrente e começo a trabalhar em pontos baixos. Conto um, dois, sempre na laçada de trás, três, quatro, cinco e seis. Vou trabalhar uma diminuição, como eu não posso pegar na laçada da frente, eu pego na laçada de trás e a outra intercalo vindo de lado e pegando também a de trás. Porque eu não posso pegar as da frente, porque depois vamos trabalhar um acabamentinho nessa parte que termina a roupinha. Então, laçada de trás, viro a agulha e venho na próxima laçada, também na parte de trás do trabalho. Puxo e fecho com um ponto baixo. Seis pontos novamente e uma diminuição, seis pontos e uma diminuição. Teremos três diminuições ao longo de toda a carreira. Temos na carreira de base os 24 pontos, faremos as três diminuições, ficando no total com 21 pontos. Carreira finalizada, então eu deixo ali o fio pra arrematar no final. E aqui eu já tenho a base do corpo prontinha. Eu tenho a marcação do início da sainha, aqui, cada laçada dessa vai corresponder agora a um ponto. Então, eu venho, passo já a laçadinha na agulha e vamos trabalhar em ponto alto. Começando a trabalhar aqui, sempre na mesma direção que eu terminei o arremate, assim, ficam todos os arremates pro mesmo lado. Prendo um baixo, faço duas correntes. Viro o fio pra arrematar junto e trabalho mais um ponto nessa mesma laçada. Venho no próximo ponto, na próxima laçadinha e repito o mesmo processo, dois pontos altos na mesma laçada. Então, ao longo de toda a carreira, vamos preencher todas as laçadinhas, sempre trabalhando dois pontos em cada uma delas. Assim, a sainha já vai ficando franzidinha. Depois dessa carreira, eu volto pra continuar a base da saia. Finalizei a carreira. Fecho contando o ponto baixo, uma, duas correntinhas. Faço três correntes pra iniciar a próxima carreira. Aqui nesse primeiro ponto, onde eu subi as correntinhas, eu volto e faço mais um ponto alto. Depois, trabalho um, dois altos. No terceiro ponto, eu faço o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, um, dois pontos altos. E no terceiro, eu faço o aumento, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Finalizei a carreira, a segunda carreira dos aumentos. Já fiz a terceira, a quarta e a quinta, onde eu trabalhei um ponto alto pra cada ponto de base. Depois de trabalhar essas cinco carreiras, as duas primeiras com aumento, as três últimas só fazendo um ponto alto... Pra cada ponto de base, eu vou dar um acabamento, deixando a laçada de trás pra ver com a cor roxa. Então, eu venho, uma corrente na laçada da frente, um ponto baixíssimo. Uma corrente na laçada da frente, um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Lembrando, sempre pegando só na laçada da frente do ponto, só na alcinha da frente. Pois essa que fica atrás, eu ainda volto fazendo mais um acabamento na cor roxa. Então, termino toda a carreira, arremato o fio e volto pra fazer o acabamento final da saia. Finalizei toda a volta fazendo o acabamento, já peguei o roxo e venho aqui na parte de trás, logo após o acabamento que fizemos, temos as laçadinhas do ponto. Então, eu venho em uma das laçadas, prendo um ponto baixo. Faço duas correntes, um, dois pontos altos, no mesmo ponto. Depois disso, pulo um, dois e venho no terceiro pontinho, na terceira laçadinha. Prendo um baixo, duas correntes e dois pontos altos, na mesma laçada. Pulo duas laçadas, venho na terceira e continuo com a mesma contagem. Duas correntes, dois pontos altos, pulo duas laçadas, prendo na terceira com um baixo. Então, vai ficando esse biquinho por baixo nessa laçadinha que deixamos ao longo de toda a carreira. Finalizo essa parte, arremato e volto dando continuidade. Depois do corpinho finalizado, vamos trabalhar o enchimento e colocação do bastão. Por que que eu coloco esse bastão aqui de cola quente? Esse é do mais grosso, eu coloco um bastão. Eu coloco porque ele dá muito mais firmeza na ligação da parte do corpo e cabeça. Ele é lavável, então, o amigurumi, se for pra uma criança ou independente disso, de tempos em tempos, temos que lavá-lo. Então, com o bastão não tem problema nenhum, podemos lavar e ele vai permanecer da mesma forma. Aqui, eu corto mais ou menos uns três, quatro dedos, porque a nossa boneca é uma boneca média, então, eu não preciso de todo o comprimento. Pra cortar é bem fácil, eu dou um pique, como vocês viram, com a tesoura, dobro e ele já quebra. O enchimento eu coloco sempre, colocando de pouco em pouco, fazendo bolinhas e vou colocando. Depois que eu coloquei um pouquinho lá no fundo, que preencheu a parte de baixo, não muito, eu já coloco o bastão. Porque eu vou colocando o bastão, coloco o bastão até chegar lá no fundo, né? Já tenho aqui bem cheinho e coloquei o bastão. E eu vou enchendo em volta, porque eu quero que o bastão fique bem no meio aqui, ó, o refil de cola, ele fique assim no meio. E não aqui do lado, que a gente possa sentir. Por isso, eu vou fazendo bolinhas e vou rodando aqui o meu corpinho, enchendo até que ele fique bem cheinho, bem durinho, com o bastão bem na parte central. Então, eu vou terminar de encher o meu e depois volto pra o restante. Ainda temos a articulação dos pezinhos, das perninhas, né? Dos braços, colocação da cabeça, costura e os detalhes finais. Terminei de encher essa parte que eu queria mostrar pra vocês. Olha lá como o bastão, ele fica bem no centro. Então, agora, eu deixo essa parte reservada e volto dando continuidade, fazendo já a parte do acabamento. Agora, vamos pra parte 2 do vídeo. Lembrando que tudo que usamos de material pra confeccionar a boneca, você encontra na loja Mega Armarinho. É só clicar aqui em cima no vídeo, pra ir diretamente pra loja e conferir todas as novidades. Bem, agora sim, vamos dar continuidade à confecção da nossa boneca.